Galera, meu canal não são... Por que vocês não repõem os meus bichos, gente? Tá mó vazio, gente. Tá mó vazio. Quê? Peraí, deixa eu ver. Peraí. Tá bugado, galera. Tá bugado. Gente, é... Ninguém respondeu o meu canal, gente. Ninguém. Ninguém. Tá pouco. Tá pouco o bicho. Tá pouco o comentário, gente. Tá muito pouco o comentário. Ninguém liga o meu canal, gente. Ninguém liga o meu canal. Olha, tá muito pouco, pelo menos. Tá muito. Más ou menos, né, gente? Tá muito pouco o meu canal. Quer dizer, o meu... O meu comentário. Não é o que o meu canal tá pouco. É o comentário, gente. É o comentário, tá? Ninguém liga. Tá todo vazio, galera. Tá todo vazio. Tá pouco o bicho. Ninguém liga o meu canal. Ninguém liga o meu canal. Ninguém liga o meu canal. Ninguém liga o meu canal, gente. Ninguém. Ninguém comenta. Tá pouco, gente. Tá pouco. Tá pouco. Tá pouco. Tá pouco mesmo. Poucas pessoas no canal Poucas pessoas no comentário Ninguém liga o meu canal Ninguém liga, tá pouco Tá pouco gente, tá pouco Tá muito pouco Mais ou menos, esse aqui é mais ou menos Mas tá pouco mesmo Ninguém liga o meu canal Ninguém, mano Ninguém liga o meu canal Porque olha Poucas pessoas, mano Poucas pessoas no comentário Da mesma pessoa Da mesma pessoa Vó Tá pouco, pouco Pouco, pouco, pouco Eu fico mesmo E pouco, galera Pouco visto, galera Pouco Quer dizer, pouco comentário Pouco comentário Ninguém liga o meu canal Ninguém liga o meu canal Tá pouco, tá pouco comentário Tá pouco comentário Ninguém me comentou Ninguém liga o meu canal Tudo bem Você não liga o meu canal Você não liga o meu canal Ele não sabe Ele não sabe Ele não sabe Ele não sabe do repel Esse aí é o meu amigo Na escola Pelo menos Ele não sabe Sobre o repel Ele não sabe Tá tá tudo bem olha tá pouco comentário continuando tá pouco comentário que ninguém liga o meu canal ninguém 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 liga o meu canal tá pouca pessoa mano no meu canal ai gente meu deus ninguém comentou no meu canal ai eu queria um Hulk igual a esse eu sei você tá comigo tá com esse homem ninguém comentou no meu canal ninguém quero que vocês comentem quero que vocês comentem o meu canal no meu no bicho todos os bichos galera porque tá pouco ninguém liga né mano ninguém né mano ninguém gosta né meu canal só melhor que o meu mano tá porra porra olha isso ai meu deus ai que estou triste